Hoje eu quero conversar um pouco aqui com vocês sobre os implantes hormonais, uma dúvida muito frequente no consultório. Os implantes é uma forma da gente administrar os hormônios necessários em algumas situações para algumas mulheres. E aí a gente pode usar esses implantes para tratamento de mulheres no climatério, para tratamento de algumas doenças ginecológicas, como a endometriose, a miomatose uterina, sangramentos disfuncionais, a TPM. A inserção dos implantes é simples, realizada em consultório com anestesia local e a gente coloca esses implantes no tecido subcutâneo, na região glútea. São implantes absorvíveis que duram em torno de oito meses. E aí a gente vai avaliando a paciente e vendo a necessidade de repondo os hormônios. Bem, esse é o nosso assunto de hoje, a nossa dica de hoje. Se ficou alguma dúvida sobre o assunto, você pode deixar os seus comentários e pode entrar em contato, agendar uma consulta e a gente conversa melhor e tira todas as dúvidas. Legenda Adriana Zanotto